No vídeo de hoje, irei falar de todas as proteções IP, a proteção de qualidade que tem no refletor solar. Irei falar da proteção do primeiro dígito e também irei falar da proteção do segundo dígito que tem significados diferentes. O primeiro dígito fala sobre a proteção de objetos sólidos. O segundo dígito, ele vai falar sobre a proteção contra a penetração líquida. Então, iremos iniciar com o IP00. O primeiro dígito, ele diz que não tem proteção nenhuma contra a poeira. O segundo dígito, não tem proteção nenhuma contra a água. Vamos ver o significado do IP11. Primeiro dígito, protegido contra objetos sólidos superiores a 50mm. Segundo dígito, protegido contra quedas verticais de gotas de água. Se você está assistindo pela primeira vez nesse canal, aqui quem vos fala é o Ariel e o assunto principal aqui é energia solar. Agora vamos ver o significado do IP22. Nesse primeiro dígito 2, é protegido contra objetos sólidos com 12,5mm de diâmetro ou mais. E é o segundo dígito, protegido contra gotas de água que caiu na vertical com o corpo inclinado até 15 graus. Se você ainda não é inscrito no canal ACNJ Solar, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Agora vamos falar sobre o IP33. Nesse primeiro dígito 3, proteção contra objetos sólidos com 2,5mm de diâmetro ou mais. Agora nesse segundo dígito IP, protegido contra gotas de água que caiu na vertical com o corpo inclinado até 60 graus. Nesse primeiro dígito 4, fala sobre a proteção contra objetos sólidos com 1mm de diâmetro ou mais. Agora nesse segundo dígito IP, protegido contra gotas de água que venham de qualquer direção. Agora vamos falar qual o significado do IP55. Nesse primeiro dígito, é um pouco estranho de entender. Ele diz que tem uma proteção contra a poeira, porém há uma possibilidade de entrada de poeira. Ou seja, não é totalmente protegido. Já o segundo dígito IP, diz que tem uma proteção contra jatos de água. IP66, eu já fiz um vídeo referente a esse refletor porque eu utilizo na minha casa. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link na descrição para você assistir. Nesse primeiro dígito IP, número 6, ele diz que é a prova de poeira, sem a possibilidade de entrada de poeira, diferente do IP anterior. O segundo dígito 6, diz que é uma proteção contra jatos potentes de água. IP67, também é um dos refletores que eu utilizo na minha residência. Esse primeiro dígito, é totalmente a prova de poeira. Esse IP, dígito 7, é protegido contra imersão temporária em água de até 1 metro de profundidade por 30 minutos. O último IP de proteção é o IP68. O primeiro dígito é a prova de poeira. O IP, dígito 8, tem a proteção contra imersão contínua de água, ideal para uso externo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e até a próxima.